Pessoal, vejam o nível de maldade da Solana, que ontem protagonizou mais uma armadilha de ursos, um bear trap muito maldoso, o que eu recebi de mensagens ontem, no sentido de que a Solana já teria confirmado o rompimento descendente da MM200 e a quebra descendente dessa acumulação, e agora a Solana me apronta essa, subindo 2.12%, chegou a fazer a máxima hoje em 144.33%. Na minha leitura, a Solana é bandida, muita gente boa, acaba se desesperando, desembarcando nessas agulhadas, ainda mais agulhando para baixo da MM200, mas nenhuma dessas agulhadas se confirmou. A Solana agora fortemente, está se sedimentando ali de forma forte acima da média móvel de 200 períodos, a média, a MM200 ficou lá em 136, a Solana já está a 142.8%, é bem provável que agora ela acumule aqui, fique namorando a base da nuvem, para depois voltar a estressar 162, 163. No semanal, o nosso doji da semana passada, estava um doji, acabou ficando com o corpo real vendedor, um pouco mais extenso, descaracterizou o doji, mas o fato é que esse corpo real vendedor dessa semana, que ainda tem muito tempo para concluir esse desenho, pode voltar a ser um doji, como na semana passada estava e deixou de ficar, acabou se descaracterizando. Se isso aqui se confirmar como um doji, a próxima parada da Solana vai ser algo ali próximo a 164. Se romper 160 e se romper esse último toque aqui em 170, aí facilmente a Solana explodiria numa pernada impulsiva que tem que guardar a mesma proporção dimensional com a base da acumulação. Facilmente ela buscaria 300 dólares. Muita gente boa que saiu da Solana vai voltar pagando pedágio. E outra, há várias altcoins enrustidas, há várias Solanas enrustidas no Gemas Altcoin Alert, já que ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. não desperdicem essa oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Porque um ciclo como esse, de 2025, de 2024, 2025, provavelmente vai ficar na história como o ciclo mais violento em termos de valorização das altcoins. Não é só por conta da tokenização de ativos do mundo TradeFi, tokenização de imóveis, obras de arte. Mas é a chegada das CBDCs, é o pavimento regulamentar, é a regulamentação das stablecoins. Tudo isso vai levar o market cap das altcoins para casa, para um patamar acima de 7 trilhões. Na minha leitura vai ficar entre 8 e 10 trilhões. Mas alguns analistas agora, o Raul Paul da Real Vision, está falando em 20 trilhões para esse ciclo, que eu já acho um pouco esticado demais, para o próximo ciclo, 28, 29, com certeza o market cap das altcoins explode para dezenas de trilhões. Mas na minha leitura, para esse ciclo, vamos botar lá no market cap das altcoins, para esse ciclo estaria de bom tamanho, deixa eu botar aqui no total 2, estaria de bom tamanho algo em torno de 7, 8 trilhões, que avançaria aqui para o nosso patamar de target final. Esticar até 20 trilhões seria avançar muito além, seria levar o market cap das altcoins para um patamar acima do market cap do ouro, o que obviamente não seria possível. Até porque a BTC só vai flipar o ouro, todo o ouro conhecido do planeta está lá entre 12 e 13 trilhões, considerando o ouro legal e ilegal, enfim. Para flipar o ouro, a BTC precisaria, obviamente, da compra de BTC por bancos centrais. Isso só vai acontecer no ciclo de 28, 29. Então, por conta disso, seria muito esticado levar o market cap das altcoins nesse ciclo para acima de 10 trilhões. Mas, no mundo cripto, tudo é possível, mas tem que também encontrar um super dano fático e razoável para a coisa acontecer. E, obviamente, para flipar o ouro, a BTC teria muita dificuldade sem o apetite comprador de bancos centrais. E o market cap das altcoins também, para ele flipar o ouro, também seria complicado nesse ciclo. Mas, no próximo, isso vai acontecer facilmente, porque as CBDCs vão ser embrulhadas nos ecossistemas da Web3. Ninguém vai ser louco de ficar gastando real digital no Drex por aí, porque, senão, os reguladores, a Receita Federal, tu vai saber tudo o que vocês fizeram, desde o cafezinho até o motel. Então, o razoável é que um funcionário público, por exemplo, receba o seu salário lá em Drex, bloqueie o salário num smart contract e acabe sacando os reais digitais embrulhados numa rede Avax, numa rede Solana. Essa vai ser a realidade das despesas do dia a dia. As pessoas vão... Corporações vão receber... Se receberem em Drex, basicamente vão bloquear esses reais digitais numa outra... Num outro ecossistema da Web3 para poder gastar sem o controle e a vigilância estatal. Agora, quem gastar, quem promover todos os recebíveis e despesas dentro do Drex, obviamente, vai receber uma declaração de renda pré-preenchida pela Receita Federal. Então, essa realidade já é objeto de preocupação na Europa. Os reguladores europeus já reportaram que a CBDC da zona do euro, que vai ser o euro digital, que vai rodar na blockchain do Banco Central Europeu, vai interagir com outros ecossistemas. Meio que os reguladores disseram que não haverá problema na expansão das stablecoins, que agora passou a ser objeto de interesse dos tesouros europeus e americanos, porque, não sei se os senhores sabem, as stablecoins, as emissoras de stablecoins, passaram a ser ávidas compradoras de bonds, títulos de curto prazo nos Estados Unidos. E ávidas compradoras também de títulos de curto prazo na zona do euro. Ou seja, gente, os Estados soberanos vão conseguir resolver o problema da privacidade, empoderando essas emissoras dessas stablecoins, que, por sua vez, vão lastrear a emissão em títulos de curto prazo, que, por sua vez, vão criar liquidez, uma liquidez absurda para o mercado obrigacionista de Estados soberanos. então, uma coisa é uma mão lava a outra, e uma coisa vai levar a outra. Então, nesse ciclo é difícil a gente chegar a 20 trilhões, como o Raul Paul está antevendo. Mas, no próximo, com certeza, as altcoins vão avançar para bem além de 20 trilhões. Mas eu sei que os criptocéticos vão dar risada e tudo. Mas, quando o tiozinho da Petrobras puder transferir Petri4 direto do seu public address, que vai ser o CPF, para o public address do comprador, que vai ser o CPF ou o CNPJ do comprador, sem passar por uma XP, quando o tiozinho da Petrobras começar a se interessar por isso, aí os senhores vão ver que a gente já vai estar próximo de 10 tri. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer Binance Coin Total 2. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.